O seu jeito ficou no meu peito e sorriu Lua se faz na água que não se bebe mais O cheiro de nosso amor, meu coração pediu Conjunto do cês e mares, tanto tempo faz O milagre vai aclarar a noite que tatua a minha alma Vai embora a tristeza que me deixa sem paz O pecado de não ter feito, o que surge com calma Tuas asas que vão juntos, tanto tempo faz Amo você pra tocar, pra olhar, pra adiar, pra lembrar Depois de nós dois Donde demais pra agir, pra pedir, compartilhar e sentir E pra sorrir, um dia mais Não acredito mai, que amare que eu senti Que o sábado sábado do 99 Que um só beijo poderia mandar a minha testa Oltre as nuvens, fino a Giove Não acredito mai, de sentir um amor tão forte Certo, em este mundo plenado Que uma garota como ela, me abriu as portas E não me interessava più nessuno Pensava solo a lei, com um bambino Que ancora non aveva capito Che la gente le piace vivere In un mundo pieno di bugie Dove amore e fiducia non trova vie Provado in una via senza scampo Pensando, oh Che è una storia passata Intanto, intanto Quanto a trovar A via senza scampo Enfrenta Aerola E tea E tea E tea Emagna Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.